É mais um programa do WIC que está começando aqui no nosso canal do YouTube. Estamos saudando a todos vocês que nos acompanham. Dê seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Saudamos a todos vocês que acompanham ao longo de todo esse tempo o nosso programa que agora está aqui no nosso canal no YouTube. Caso de Estofado, sempre com novidades. E também a Grossendri, ali na rua Ernesto Alves, em frente à Praça Secret Reusel. Um abração a todo esse pessoal bacana da Grossendri. Também o pessoal da Fisio Vida, Estúdio D, Fisioterapia Pilates, na rua Júlio de Castilho 672. Um abração, Daniel, Ana Paula, Romulo, enfim, toda essa equipe que está aí na Fisio Vida, Estúdio D, na Júlio de Castilho 672. E lá em Sinibu, o nosso abraço ao pessoal da Caf House, Fernando Henrique e a Silvana. Nesse programa, vamos mostrar alguns momentos da live dos 41 anos da Gazeta FM, 107,9. A antiga, a M1180, de tantas jornadas esportivas. A rádio número um hoje do jornalismo da nossa região. Então daqui a um pouquinho vamos mostrar. Inclusive, essa live teve apresentações aí da dupla Cris e Daiton, Daiton e Cris, e também do Neuri Putzky. E também tem mais uma surpresinha no fim aí do nosso amigo Zé da Banca, porque afinal estamos em junho, o mês dos namorados, o mês dos apaixonados. Oferecimento Casa dos Estofados. Agro Sandri, tudo para o seu pet, tudo para o seu jardim. Programa do Ic, mostrando como foi a live dos 41 anos da Rádio Gazeta FM, 107,9, da Gazeta Grupo de Comunicações. Antiga, né? A M1180. Tivemos uma live com sorteio de prêmios, show do Daiton e do Cris, Neuri Putzky, nosso amigão lá da Linha 1, Vela Cruz. Vamos mostrar alguns momentos dessa live aqui no nosso programa, saudando todos os nossos colegas, amigos da Rádio Gazeta 107,9. Nosso diretor mora aí, André Luiz Umpro, do gerente da rádio, Leandro Siqueira. Lembrando todos os colaboradores profissionais que fazem essa rádio realmente uma referência em jornalismo, em formação, em toda a região central, no interior do Rio Grande do Sul. Parabéns a todos que fazem parte dessa família, muito obrigada por vocês, por vocês também, em cima da notícia, a planificada, a notícia que vem nós colocamos hoje, de homenagem à 3 de 30 anos. A gente sabe que quem escuta a rádio da Rádio Gazeta, realmente pode saber que a notícia é um fato, como é. É 3 de 30 anos, cada confiável, então, e o outro, o São Paulo Luz tem uma rádio da Rádio, que está toda vez muitos e muitos anos ainda, com muito sucesso e com muita felicidade. É 3 de 30 anos, não tem nem ser 3 de 30 anos, não tem nem ser 3 de 30 anos. Vamos anunciar o que vai ser 3 de 30 anos. Começamos então, pelo menos 10 de 30 anos, o que é 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 o que é. É o número 6921, 6921. Mais aniversário da Gazeta, 41 anos, Leandro. É uma maravilha, né? É uma maravilha a gente poder festejar de uma forma diferente, virtual, aqui na parceria com a Maria Regina, na apresentação de um programa diferente. Fechando a campanha solidária do governo, e o Paulo, multi-prêmios, porque daqui a pouco tem uma bicicleta e um automóvel, um hóvel, um hóvel no soroteio. E uma caixa ferida. Claro que não é pequena ainda, não é pequena. Muitos cupons. Então, muito obrigado a grande audiência da Gazeta, as grandes parcerias por essa história. E vamos juntos, temos muito mais por aí. Um abraço a todos, parabéns, parabéns. O Neuri já está pronto aqui. Neuri, não sai mais da Gazeta aqui, Neuri? Fazer o quê? Ficar no lugar certo, certo. Grande artista, né? Na hora certa, no lugar certo. Muito bem, dê seu like, compartilhe, se inscreva. Programa do IK no YouTube. Junho, Medos Namorados Apaixonados. Não podia faltar o nosso grande amigo, Zé da Banca. É, estamos aqui no Centro Santa Cruz do Sul. Junho está aí. Mês dos namorados, o mês do amor, o mês dos apaixonados. E o Zé, esse grande amigo nosso, poeta, compositor. É ele. É? Junho, Zé. Poeta, compositor. Mas é o mês mais espetacular que tem com tantas datas inesquecíveis. E amanhã, não esqueça que tem uma outra data inesquecível também, né? Um dia sagrado amanhã também. Um feriado sagrado amanhã também. Vamos rezar, pessoal. É preciso orar também. E é preciso ter fé na vida. Mas, voltando ao que interessa agora no momento, que é os namorados. De as grandes paixões, dos grandes amores, desses sentimentos que por vezes são eternos. Aqueles amores à primeira vista. Aqueles amores que a gente guarda desde aquele tempo de colégio. Quatorze, quinze, dezesseis anos. Que nunca mais esquece. Que é as almas gêmeas também. Que é aqueles amores de almas gêmeas, assim. Que tu nasce, morre e leva eles juntos para um outro plano. Isso mesmo. É uma coisa extraordinária. É o amor. E esse pessoal fica aí tudo brigando por política e não sei o quê. Vão brigar por amor, gente. E isso é que é o importante. E vamos orar e ter fé. Deixa eu cantar um trechinho do rei, meu amigo, meu querido, meu irmão, amigo de fé. Eu preciso saber como vai você, como vai a sua vida. Tanto tempo longe de você, sem ao menos lhe falar. Eu só preciso lhe dizer do fundo do coração, quanta saudade eu sinto de você. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peço alguém para me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu preciso só saber como vai você. É isso aí, Zé. É isso aí, pessoal. Viva o dia dos namorados. Viva o dia dos namorados e viva aquilo que é belo, bonito, de fé, de religião, de amor, de paz. Fim de programa, até o próximo encontro. Lembrando também, você que vai a Gramado, se hospede na Posada Florença, Kaffhausen, Sinibu, Fim do Vida, Estúdio D, Fisioterapia, Pilates, Casa Estofado, sempre com novidades, ali na Rua Venanço Aires. E também Agro Santos, tudo para o seu pet, tudo para o seu jardim, na Rua Ernesto Alves, em frente à Praça Ciclito Rosa. E eu lembro que também estou de segundas às sextas na Rádio Gazeta, 107,9, Gazeta FM, 107,9, com o nosso Revista da Noite, das 10h à meia-noite. Muita música, muita informação. Vocês vão gostar. Quem não ouviu o programa ainda, tenho certeza que vai gostar demais. Gazeta FM, 107,9, Programa Revista da Noite. Antes tem o Disque Toca aqui, o Giovanni, uma programação maravilhosa também, a noite da nossa Gazeta 107,9. Aquele abraço a todos, até o próximo encontro, aqui no nosso canal no YouTube.